Estamos em setembro, um mês que é quase cabalístico em Mato Grosso, especialmente para aqueles senhores que foram alvo de operações de combate à corrupção, sob acusação de assaltar os cofres públicos do Estado. Setembro marca grandes ações da Polícia Federal, envolvendo muitos figurões de vários poderes que mandavam e desmandavam por aqui. Nesta segunda-feira, dia 14, completou cinco anos a quinta fase da Operação Ararat, que sacudiu o mundo político. E era só o começo. Nesta fase, o ex-governador Silval Barbosa foi detido por posse ilegal de arma, além de terem sido presos o ex-deputado José Riva e o ex-secretário Éder de Moraes. Foi também quando se descobriu a compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado. Na data de hoje, três anos atrás, em 2017, era preso por obstrução de justiça o ex-deputado Gilmar Fabris, em mais uma fase da Ararat, apelidada de Malebold. Mas setembro tem mesmo algo de emblemático. Também nesta terça-feira, dia 15, está fazendo aniversário de cinco anos uma outra operação famosa, a Sodoma, que levou para a cadeia o ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf. Silval Barbosa, que teve a prisão decretada, ficou desaparecido alguns dias, mas depois se entregou. Ficou quase dois anos preso até fazer aquela delação batizada de monstruosa. Mas será que existe uma explicação para tantos eventos deste tipo, numa mesma data, num mesmo período? Pois bem, setembro é o mês nove. Para quem estuda os números, representa uma jornada completa, com início e término. Na numerologia, o nove significa integridade, que tem como sinônimos dignidade, honra e um que consegue resumir tudo isso, honestidade. Por tudo isso, é importante que o eleitor fique bem atento no próximo dia 15 de novembro. Analise bem os candidatos, procure saber o que eles já fizeram na política. Para você ter certeza de quem merece o seu voto. E isso para não se arrepender depois.